Sérgio, o que o Brasil traz na bagagem após essa cúpula que acabou sem o desmatamento como meta comum e intenções do bloco assinadas sem prazos definidos também? Vou fazer o coro aqui um pouco com o que disse a ministra Marina. Dá para olhar de maneira positiva para o fato. O tratado da cooperação amazônica existe desde os anos 70. Esse tratado foi formalizado e se criou uma organização para ser a Secretaria Executiva no final do governo Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 2002. Agora se dá um passo importante, que é de ativar esse tratado, que por um longo período ficou latente, ficou dormente. E é uma coordenação importante o fato de que o Brasil tenha não apenas sediado, mas que o Brasil tenha assumido uma posição de protagonista, acho que é muito importante. Agora, qual é a questão? A questão é da urgência. Tem razão os ambientalistas ao dizer o tempo da mudança climática, o tempo do desflorestamento da Amazônia é um tempo mais rápido do que o tempo necessário para fazer essa coordenação entre diferentes países. E, de fato, seria importante que houvesse sido fixadas metas. Agora, não é realista imaginar que, neste encontro, metas tivessem sido fixadas. Então, é preciso olhar também para o lado positivo, senão você entra em uma espécie de fatalismo, nós estamos condenados a não agir. Acho que é um movimento na direção correta, precisa ganhar velocidade. E sobre a omissão da cúpula em relação à exploração do petróleo, também foi alvo de críticas dos ambientalistas, você concorda? Ela expressa, é verdade, mas ela expressa uma divergência real. O presidente da Colômbia, já desde a campanha, assumiu esse compromisso, que é um compromisso que ele também internamente tem dificuldades de sustentar. No caso brasileiro, não é segredo para ninguém que há uma divisão muito importante dentro do governo a respeito do que fazer com as reservas aparentemente existentes na margem equatorial. As reservas existem, não se sabe ainda qual é a dimensão. O presidente Lula dá claros sinais de que ele é favorável. A ministra Marina tem outra posição. Então, se nós não temos consenso interno, como é que nós vamos imaginar que numa declaração que envolve outros países pudesse... Eu acho que a Sueli tem toda a razão. A Sueli foi presidente do Ibama, que é uma técnica da maior qualidade e eu gosto muito dela. E ela faz bem apontar esse problema. Mas não é realista imaginar que houvesse neste momento. Então, eu prefiro olhar pelo copo um pouco cheio.